Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal e hoje eu trago essa peça para vocês, que eu dei o título aí no vídeo de mega suplá, porque é o maior suplá aqui do canal. Atendendo a vários pedidos de muitas meninas que diziam que o prato fica passando, todos os suplá são muito pequenos, eu fiz esse maior, é uma base super fácil, até você que está iniciando na arte do crochê não vai ter dificuldade nenhuma em fazer. E olha que cor linda que eu fiz esse meu. E lembrando também que você pode fazer da cor de sua preferência, tá joia? Eu fiz também o porta-copo, e vou trazer a explicação detalhada nesta videoaula também, para você fazer uma composição aí, uma linda mesa posta aí no seu cantinho. Meu suplá ficou medindo 46 cm de diâmetro, mas eu trago todas as dicas, para você que quer fazer maior ou até menor, se você preferir. Ah, e tem uma ideia bem bacana, você pode usar como centrinho de mesa também. Eu dou a dica para você trabalhar bem maior e usar como uma toalha de mesa. E aqui o porta-copo ficou medindo 19 cm de diâmetros. Lembrando, gente, sempre que pode dar uma pequena diferença, dependendo aí da tensão do seu ponto, e o material que você vai estar utilizando. Quero aproveitar e falar que as meninas estão sempre me perguntando o que que eu uso aqui na minha casa para perfumar os meus crochê e enviar para as minhas clientes. Gente, eu uso águas perfumadas para tecidos da Balacobaco Aromas, que é a nossa parceira. Tem várias fragrâncias, tem difusor de aromas, é uma delícia. E olha que bacana, vocês têm o cupom de desconto, que tá passando aí na telinha agora para vocês, tá bom? Lá no site, em todo o site, você tem desconto usando o meu cupom de desconto, que é Edilene Fit Palde. E o link de acesso do site consta na descrição do vídeo. É só você clicar, já vai direto lá fazer suas comprinhas. É um site de total confiança, aonde você faz suas compras e recebe na comodidade de sua casa. Então, dá uma passadinha lá para conferir, sem compromisso. Se você gostar, experimente e depois me conta. Bom, pessoal, e o fio que eu escolhi para confeccionar aqui o meu suplá foi o Barroco Maxcolor da Círculo. Esse novelo aqui contém 452 metros, equivalente a 400 gramas. E essa cor que eu escolhi aqui tá linda demais, já imagina uma mesinha posta, bem delicada, feito com essa cor, que é a 6085. E lembrando que você pode também usar a cor de sua preferência. Vou usar uma agulha de crochê 3,5mm e uma tesoura para os cortes e arremates, tá bom? Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceira aqui do canal e é um site de total segurança. O link está passando aqui no rodapé do seu vídeo e o link de acesso consta na descrição do vídeo. É só você clicar e vai direto lá no site e efetuar suas comprinhas. Bom, eu vou estar iniciando aqui meu trabalho com o círculo mágico, mas lembrando sempre, se você está iniciando na arte do crochê ou tem dificuldade em fazer o círculo mágico, pode iniciar com seis correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo. O círculo mágico, eu dou uma volta assim, deixo uma pequena sobrinha em quatro dedos, passo esse fio que vem do novelo por cima, busco meu fiozinho aqui, ó, e apoio aqui no dedo. Ajusto e já subo aqui, ó, três correntes. Uma, duas e três. Altura de um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo, então, eu fiquei no total de quatro correntes iniciais. Laço o fio, volto dentro do círculo, o segundo ponto alto e uma correntinha de intervalo. Laço, volto dentro do círculo, o terceiro ponto alto e uma correntinha de intervalo. Seguimos assim, laçando o fio, voltando dentro do círculo, um ponto alto e uma corrente. Laço o fio, volta dentro do círculo, um ponto alto e uma corrente. Vamos ter aqui um total de doze pontos altos, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, contando com as correntes iniciais, que foram quatro. Três faz a vez de um ponto e uma corrente de intervalo. Vou concluir aqui doze pontos e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, aqui já estou no total de dez pontos altos, uma corrente, o décimo primeiro, uma corrente e o décimo segundo, doze pontos altos. Uma corrente, dou aquela alongadinha pra não escapar, e vou fechar o meu círculo, né, que eu iniciei com o círculo mágico. Essa sobrinha eu puxo até que meus pontos se encontrem aqui. Olha só, fica dessa forma. Bom, pessoal, feito isso, agora a gente vai finalizar na terceira correntinha. Lembra daquelas quatro que subimos lá no início? Três faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Aí, a gente vem aqui na terceira, olha, depois que fez uma correntinha de intervalo aqui, busca o fio e passa por dentro. Um ponto baixíssimo e ficou assim o nosso miolinho. É uma base bem simples e bem fácil, até você que tá iniciando na arte do crochê não vai ter dificuldade. Feito isso, eu vou subir aqui agora, gente, duas correntinhas que vai fazer a vez no meu ponto alto, e não três. Eu prefiro assim pra o acabamento ficar mais bonitinho. Mas, se você preferir, suba três. Uma, duas, altura de um ponto alto. Laço o fio, eu volto no mesmo ponto, faço mais um pontinho alto. Só que agora, o que que eu vou fazer? Dois pontos, tá vendo? Eu vou pegar só na alcinha de trás do ponto, pra criar aquela nervurinha aqui, que dá um encanto na nossa peça. Então, aqui, feitas as duas correntinhas, eu vou até desmanchar pra mostrar. Se você preferir, pode pegar normal, igual eu acabei de pegar. Laço o fio, eu tenho aqui o pontinho alto e só a alcinha de trás. Eu passo a pegar, olha, só nessa alcinha de trás aqui do meu ponto. Eu tenho sempre duas alcinhas aqui do ponto alto, pra ficar essa nervurinha aqui na frente. Uma correntinha de intervalo, venho para o próximo ponto, eu tenho uma, duas alcinhas. Eu pego só nessa de trás. E se você observar, você tem ainda uma terceira alcinha aqui atrás. Eu pego nessa segunda e nessa terceira, olha, pra que meu ponto fica bem justinho, tá vendo? Não fica frouxo. Então, eu peguei nessas duas alcinhas, um ponto alto, laço o fio no mesmo ponto ainda, só nas duas alcinhas de trás, o segundo ponto alto. Então, cria essa nervurinha aqui na frente do meu ponto. E sempre vamos manter uma correntinha de intervalo. Laça, vem no próximo ponto. Eu tenho uma, duas alcinhas e essa terceira aqui atrás. Eu pego nessa segunda e ainda desço um pouquinho mais e passo a agulha nessa de baixo. Um ponto alto. Laço no mesmo ponto, só nas duas alcinhas de trás, o segundo ponto alto. Nós vamos ter agora sempre bloquinho de dois pontos altos. E olha, a nervurinha é aquela primeira alcinha que a gente deixa, tá? Então, vai ficando assim, eu acho que fica bem bacana. Uma corrente, próximo ponto, só nas duas alcinhas de trás. Dois pontos altos. Um e dois, no mesmo ponto. E seguimos assim por toda a volta. Uma corrente e repete nos demais. Bom, aqui eu estou finalizando o último bloquinho, são doze bloquinhos no total. Porque a gente fez doze pontos aqui no início. Aqui é onde eu faço sempre uma correntinha de intervalo, se o seu ponto for muito mais soltinho que o meu, eu sugiro que você faça duas correntinhas, tá bom? Aí, vai depender da tensão do seu ponto. Pra mim, com uma correntinha dá super certo. Aqui, meu último bloquinho, um ponto alto, peguei só nas duas alcinhas de trás. E o segundo ponto sobre o mesmo pontinho. Uma corrente. E pra finalizar, como eu subi duas correntes no início, olha, uma, duas, eu venho na segunda correntinha, automaticamente a gente pega só nas alcinhas de trás, olha, pra finalizar, um ponto baixíssimo. E fica as nervurinhas tudo por igual. Próximas carreiras, gente, eu vou subir sempre duas correntes à altura de um ponto alto. Se preferir, como eu citei, suba três. Laço o fio, eu volto no mesmo ponto onde eu iniciei e faço mais um pontinho alto. Sempre, agora, nas próximas carreiras, sempre no primeiro ponto, nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos, sempre. E nos demais, ponto sobre ponto, eu tenho mais um, eu venho só nas duas alcinhas de trás do meu ponto, um ponto alto. E como eu citei também anteriormente, se preferir, pode pegar no ponto normal, nas duas alcinhas, não há necessidade de pegar só na alcinha de trás, tá bom? É que eu acho bacana essa nervurinha, dá um efeito, um encanto a mais na nossa peça. Feito isso, agora, nossos bloquinhos passam a ter três pontos altos cada um. Uma corrente, sempre, se preferir, faça duas, como eu citei. Vem para o próximo bloquinho, no primeiro ponto, olha, só nas duas alcinhas lá de trás, dois pontos altos sobre ele, tá? Sempre sobre o primeiro, vamos trabalhar dois no mesmo ponto. E nos demais, ponto sobre ponto, eu tenho só mais um aqui à frente. Então, agora, ficamos com três pontos, como eu citei, em cada bloquinho. Uma corrente e repete nos demais. No primeiro, sempre vamos manter dois pontos sobre o mesmo ponto. E no próximo, nos próximos, aliás, perdão, ponto sobre ponto. Uma corrente e repete nos demais. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais um grupinho, olha, sempre pegando na alcinha de trás, pra criar a nervurinha. Três pontos altos, uma corrente. E finalizo sempre na segunda correntinha, olha, pegando só nas duas alcinhas de trás também, aqui, das duas correntinhas que eu subi. Um ponto baixíssimo, certo? E agora, gente, é só essa a nossa repetição, é uma base bem simples mesmo. Aí, os detalhes que eu quero ressaltar pra vocês são esses. Se o seu ponto for muito apertadinho, mais que o meu, faça duas correntinhas de intervalo, ok? E segue a mesma repetição, sempre essa mesma repetição. Vai iniciar a próxima carreira? Duas correntinhas, ou três, se preferir. Laça o fio, volta sempre no mesmo ponto e faça mais um ponto alto. Porque sempre no primeiro ponto serão trabalhados dois pontos altos juntos, no mesmo ponto. E nos demais, olha, eu tenho dois à frente. Ponto sobre ponto, pegando nas duas alcinhas de trás, se preferir, pode pegar assim no ponto normal, tá? Aí, só não vai ficar com a nervurinha. Um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Somente isso nas demais carreiras também. E a cada carreira, você vai ficando com um pontinho a mais. Aqui, a gente fez 12 pontos, um pontinho, né, nas bases. Depois, nos próximos, dois pontos em cada base, que são 12 no total, 12 grupinhos. Depois, três pontos, e agora já estamos com quatro. Na próxima carreira, teremos cinco, na próxima seis, e assim por diante. Sempre com uma correntinha, ou duas, se preferir. Ou use também uma agulha de numeração maior, para que seus pontos fiquem mais soltinhos. E não venha criar um chapéuzinho aí, a sua base, tá bom? Então, laço o fio, venho para o próximo grupinho. No primeiro ponto, olha, sempre dois pontos no mesmo ponto. Nos demais, sempre pontos sobre ponto. Eu tenho mais dois. Um e dois. Certo? Sempre uma correntinha de intervalo, ou duas, como eu citei. E segue, finalizando a segunda correntinha, sobe duas correntinhas, faz mais um ponto. Assim como iniciamos essa carreira, você vai iniciar as demais. Então, eu vou adiantar agora a minha base, e já volto, mostrando pra vocês por quantas carreiras eu trabalhei. Já estamos com uma, duas, três, iniciando a quarta. E quantos pontos eu fiquei em cada grupinho. Pra dar um tamanho de um suplá bacana, pra caber pratos grandes. Você pode fazer maior ou menor, se você preferir. Aí, eu já volto com mais dicas, explicando detalhes com quantos pontos e quantas carreiras eu fiz aqui na minha peça. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Eu fiz aqui um total de onze carreiras, a contar da nossa primeira carreirinha aqui, ó, tudo com um pontinho alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu fiquei com onze pontos altos em cada um dos meus bloquinhos. Aí, como que eu faço pra mim saber se tá numa medida que eu quero? O meu maior prato é este aqui, olha, o prato raso. Então, ele é o maior prato que eu tenho aqui em casa para as refeições. E eu quero um suplá grande pra mim usar esse prato. Então, percebe-se que ele aqui, ó, já tá passando um pouquinho. E ainda vai vir o acabamento aqui. Então, pra mim, essa quantidade está ótima. Caso você queira o seu menor, então, você não trabalha até onze carreiras. Você trabalha menos. Depois, você segue o passo a passo normalmente. Quer maior? Trabalhe por mais carreiras seguindo o mesmo padrão, ok? Bom, então, aqui eu fiquei num total de onze pontos altos em cada bloquinho. Sempre com dois pontos altos juntos aqui no início de cada bloquinho. Uma correntinha aqui de intervalo, meu último bloquinho. Sempre vim, olha, finalizando sobre a segunda correntinha de cada carreira. Pois eu estou subindo duas no início. Um ponto baixíssimo. Agora, a nossa próxima carreira, ou seja, a décima segunda carreira, no meu caso... Eu vou fazer somente uma carreira de pontos altos. Inclusive, nesses intervalos de correntinha, também será ponto alto agora. E eu mantenho os dois pontos juntos no início. Portanto, eu subo duas correntes, altura de um ponto alto. Laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Eu mantenho os dois pontos altos juntos aqui no início. E também mantenho pegando somente na alcinha de trás, tá vendo? Por isso que ficou essas nervurinhas aqui. Venho nos próximos pontos só na alcinha de trás, ó, nas duas de trás. Ponto sobre ponto, em todos os pontos que eu tenho aqui à frente. Bom, aqui eu estou finalizando já todos os pontos aqui do meu bloquinho até o último ponto. Olha só, estou com dois, quatro, seis, oito, nove, dez, onze, doze pontos. Eu tenho à frente o intervalo de correntinhas. Eu pego só em uma argolinha, olha só, e faço um ponto alto também. Será uma carreira toda de ponto alto, tá? Não tem mais espaço de correntinha. Já cheguei aqui onde eu tenho outro bloquinho de onze pontos. Eu venho no primeiro ponto dos onze e faço dois pontos altos sobre ele, mantendo aquele aumento, tá? Em todos os bloquinhos, não pode esquecer. E nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Bom, aqui eu estou finalizando mais um bloquinho, ponto sobre ponto. Já cheguei aonde eu tenho novamente o intervalo de uma correntinha. Eu pego só em uma argolinha um ponto alto. E no próximo bloquinho, eu repito novamente. No primeiro ponto de cada bloquinho, olha, dois pontos altos juntos sobre o primeiro. E nos demais, ponto sobre ponto. E sigo com essa mesma repetição por toda a volta, tá? Não esquece de fazer um pontinho alto nos intervalos. Vou dar segmento aqui na minha e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, gente, finalizando aqui, então, minha carreira somente com pontos altos, olha só. Fazendo aqui meu último ponto do bloquinho. Pegando somente nas alcinhas de trás do ponto. E agora, me resta o meu último espacinho aqui de correntinha, um ponto alto. E finalizo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, como sempre eu venho fazendo, tá? Ficamos dessa forma aqui, ó. Observe que você coloca o prato, ele já fica um pouco maior aqui e ainda vai vir o acabamento, ok? Bom, agora, nós vamos fazer aqui um bico de acabamento, que já tem vídeo-aula aqui no meu canal. Que é do tapete Elos, olha, esse acabamento aqui. Se você ainda não viu a vídeo-aula desse tapete Elos aqui, eu vou deixar passando os cards aqui em cima pra você acompanhar. É super fácil também, as explicações estão bem detalhadas. Eu vou adaptar esse bico nesse suplá, mas eu vou fazer pequenas alterações. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Bom, pra fazer esse acabamento é bem fácil também. Daqui aonde nós finalizamos, nós vamos subir aqui três correntes. Uma, duas e três. Altura de um ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas, você segura aqui nessa terceira, olha, pra você não se perder, tá bom? Segura nessa terceira e faz mais três. Uma, duas e três. Total de seis. Laça o fio, vem nessa terceira, onde eu pedi pra você segurar, ou seja, conta e vai na quarta. Uma, duas, três, vem aqui na quarta, pega só em uma alcinha e faz um pontinho alto. Ou seja, eu já fiquei com dois pontos no total. Eu venho na próxima correntinha, que eram três, na primeira eu fiz um ponto alto. Na segunda, pegando só numa alcinha, o meu segundo ponto alto, ou seja, o terceiro contando com as três iniciais. E no meu, na minha última argolinha, olha, mais um pontinho alto. Fico no total de quatro pontos altos aqui. E já é o início do nosso bico, ok? Laço o fio, vou pular dois pontinhos de base. Venho no próximo, agora eu pego só nas duas alcinhas, tá? Não pego somente nas de trás, pego inteiro aqui no ponto. Pulo dois pontos, venho no próximo, um pontinho alto. Feito aqui o meu ponto alto, eu subo três correntinhas, altura de um ponto alto, laço, venho por trás desse ponto e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. É o mesmo acabamento do tapete elos que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Laço o fio, pulo dois pontos de base e no próximo, um pontinho alto. E novamente, a mesma repetição. Três correntes, laço, venho por trás desse ponto e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. E vamos seguir assim, por toda a volta. Laço, pulo dois pontos, no próximo, um pontinho alto. Sobe as três correntes, laço, venho por trás do ponto, três pontos. Dois, dois, e três. Pula dois pontos de base, no próximo, um alto e segue o mesmo padrão por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu já finalizei uma carreira com esse acabamento. Fiz aqui meu último bloquinho, olha, quatro pontos. Vou pular os últimos dois pontos aqui que me restam. E aqui foi o primeiro que eu fiz. Lembra que a gente subiu três correntes, segurou e subiu mais três, fez um ponto alto na quarta? Eu venho nessa quarta aqui, que seja a terceira contar aqui de baixo. Uma, duas, três, certo? Olha, bem no pezinho aonde eu fiz aquele pontinho alto. Um ponto baixíssimo. Aí, eu tenho aqui à frente aquelas três correntinhas que a gente subiu. Eu venho em cada uma delas das três e vou caminhar com ponto baixíssimo, olha. Eu tenho aqui a primeira correntinha, eu pego só numa alcinha dela e puxo o fio, passo por dentro, um baixíssimo. Vem na segunda, só numa alcinha, baixíssimo. E aqui bem no pezinho, olha, da terceira, um baixíssimo. Aí, eu fico lá no topo desse primeiro bloquinho, tá vendo? E inicio novamente o mesmo procedimento. Vou subir três correntes iniciais, uma, duas, três. E faço mais três, que é pra gente fazer aquela curvinha. Eu seguro já nessa terceira aqui, ó, e faço mais três. Uma, duas e três. Laço o fio, vem nessa terceira que eu tô segurando e faço um pontinho alto. Laço, vem na próxima, ou seja, na segunda, um ponto alto. Vem na terceira, um ponto alto. Agora, nesse caso, eu vou fazer mais um ponto alto sobre essa última argolinha. Olha só, é um pouquinho diferente, tá? Fiz um pontinho na última argolinha, eu laço, volto na mesma argolinha, mais um ponto. Nessa carreira, agora, nós vamos ter um total de cinco pontos altos. As três correntinhas faz a vez do primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Pois, na última argolinha, eu trabalhei dois. Ok? Laço o fio, vem no próximo grupinho aqui. Bem no pezinho da terceira correntinha, olha, um pontinho alto. Subo três correntes, laço o fio e venho por trás desse ponto e faço mais quatro pontos. Um, dois, três... E quatro. Totalizando cinco, ficando igual aqui o meu primeiro grupinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui também, as três correntes faz a vez do primeiro, um, dois, três, quatro e cinco. E assim, nós vamos seguir por toda a volta. Aqui, a gente ficou com quatro pontos, aqui já ficamos com cinco. Laço o fio, vem no próximo grupinho, sempre aqui no pezinho da terceira correntinha, um pontinho alto. Subo três correntes, altura do meu primeiro ponto, laço, venho por trás do pontinho alto. Nesse caso, agora, eu faço mais quatro pontos, totalizando cinco. Aqui já tenho três e aqui o quarto. Contando com as três correntinhas, eu fico com cinco, ok? E sigo por toda a volta. Laço, vem no próximo, sempre no pezinho da terceira correntinha. Um ponto alto, sobe as três correntes, e por trás do ponto, eu trabalho os quatro pontinhos. Dois, três, e quatro. O mesmo padrão por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira. Olha aqui como que tá bem grande a minha peça, ressaltando que você pode fazer menor, ou até maior, se você preferir usar como centrinho de mesa. Olha aqui como que vai sobrar bastante espaço, exatamente como eu queria. Eu queria um suplá, né, grande, que ficasse o prato e ainda mostrasse a beleza da peça. Então, agora, eu vou fazer a minha última, a terceira e última carreira aqui do bico. Aí, você faz a quantidade que mais te agrada, tanto aqui na base, como aqui no bico. Finalizando o meu último grupinho, no total de cinco pontos, esse, eu venho sempre aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Olha, vem no pezinho, busco meu fio ponto baixíssimo. E vou caminhar até o topo desse bloquinho aqui, ó, dessa alcinha de três correntes. E agora, eu caminho, né, por essas três correntinhas, desde a primeira, pegando só numa alcinha, olha. Busco o fio, passa por dentro. Na segunda, só numa alcinha, busco o fio, passa por dentro. É um ponto baixíssimo, tá? A gente vai caminhando até chegar aqui no topo. Chegou aqui na terceira, mais um baixíssimo. Bom, feito isso, como agora vai ser a minha última carreira, eu vou fazer um pontinho picô, é, bem aqui no cantinho de cada grupinho. Então, eu vou subir aqui três correntes, altura de um ponto alto. Depois, eu deveria fazer mais três correntes pra virar. Vou fazer uma, duas, três, que é onde a gente pega o pontinho alto aqui, na terceira. E agora, eu preciso fazer um pontinho picô, porque essas três correntes aqui, vai fazer a vez de um ponto. Então, eu já subi seis correntes no total, tá? Eu faço mais três ainda, seguro aqui nessa terceira agora, faço uma, duas e três. Eu volto aqui nessa terceira, pego aqui, ó, só numa alcinha e faço um pontinho baixo. Então, eu já fiz aqui o meu pontinho picô, que vai ficar bem em cima desse pontinho alto, que são três correntinhas. Eu laço o fio, eu vou contar uma, aonde eu fiz o pontinho picô. Uma, duas, três, eu venho aqui na quarta. Ou seja, contando de baixo pra cima, uma, duas, três. No pezinho da terceira, um pontinho alto. Então, eu já fico, olha, com o primeiro ponto alto com picô, e aqui o segundo. Laço, venho no próximo, na próxima correntinha, o segundo pontinho alto. E na última correntinha, eu trabalho dois pontos. Pra ficar com cinco, igual a carreira anterior. E vamos ter esse pontinho picô, bem no pezinho de cada grupinho agora, certo? Laço o fio, venho no próximo grupinho, bem no pezinho da terceira correntinha, um ponto alto. Agora, vamos trabalhar normalmente, só muda o ponto picô. Feito o ponto alto, eu subo três correntes, altura do ponto alto, e vou fazer o pontinho picô. Seguro na terceira correntinha e faço mais três, duas e três. Volto aqui onde eu estou segurando na terceira, pego só numa argolinha, busco o fio, um pontinho baixo. Laço o fio, volto por trás do pontinho alto e faço mais quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Meus pontos são bem apertadinhos, tá, gente? Então, fica sempre firminho, olha só. E será essa a nossa repetição da última carreira. Laço, venho no próximo grupinho, sobre a terceira correntinha, um pontinho alto. Subo as três correntes que equivalem a um ponto alto, seguro aqui na terceira e faço mais três. Uma, duas e três. Que vai fazer a vez do meu picô. Volto aqui na terceira, onde eu estou segurando, só numa alcinha, um pontinho baixo. Já fiz o ponto picô. Laço, volto por trás do pontinho alto, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Já fiz aqui, ó, por três bloquinhos, tá? Vai ficando todo com esse pontinho picô. Laça, vem no próximo, sempre aqui no pezinho da terceira correntinha, um pontinho alto. E repete o mesmo padrão por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui minha carreira, já fiz aqui meu último bloquinho. Eu venho aqui aonde eu iniciei, olha só, o primeiro bloquinho sempre na terceira correntinha, tá, gente? Olha, bem no pezinho, busco o fio, um ponto baixíssimo. E aqui, no caso, já pode cortar o fio e fazer o arremate. Deixo uma pequena sobrinha e dou um nozinho aqui ainda, ó. Passo por dentro da laçadinha e puxo o fio. Agora, eu levo esse fiozinho lá para o lado avesso da minha peça, sempre com o auxílio de uma agulha mais fininha, olha, pra não repuxar aqui os meus pontos. Eu trago aqui para a parte de trás e vou dividir esse ponto, esse fio, aliás, perdão, em duas partes, olha só. Dividi aqui meu fio em duas partes, aí eu pego outro fiozinho aqui, tudo na parte de trás, passo uma parte e dou uns dois nozinhos. E o excesso você esconde aqui por dentro de alguns pontinhos, corta também o excesso e pinga cola ainda, se preferir, pra ficar mais firme ainda aqui o seu arremate, tá? Bom, gente, prontinho, já fiz aqui o arremate, está prontinha a minha peça, ficou bem grande, como eu deixei aí no título, é um mega suplá. E nada impede que você use como toalhinha de mesa, centrinha de mesa também. E eu dei as dicas pra você fazer menorzinho, se você preferir, ou até maior pra usar como uma toalha de mesa. Agora, eu já iniciei também aqui pra dar dicas pra vocês do porta-copa. Não é diferente a base, olha só. Iniciei também com 12 pontos altos aqui dentro, fiz a primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta. Exatamente igual aqui no nosso suplá, olha. Primeira, segunda, terceira e a quarta. É só voltar a videoaula que você chega aqui nesse ponto, tá? Aí, depois eu fiz uma carreira somente com pontos fechados. Lembra que a gente fez aqui a última carreira com ponto fechado? Então, eu fiz a quinta carreira já toda com pontinho fechado, olha. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Pra mim, ficou uma medida bacana na segunda correntinha, olha, um ponto baixíssimo, então. Aí, eu trouxe aqui também uma tacinha, que eu uso bastante aqui em casa, pra vocês terem uma noção. E trouxe também um copo, olha só. Agora, o que que eu vou fazer? Somente uma carreira desse acabamento. Assim, na mesma videoaula, eu consigo explicar detalhadamente pra vocês fazer o suplá e o porta-copo. Agora, eu vou fazer aqui esse acabamento, mas eu vou fazer somente essa última parte aqui, ó. Já com picô, tá? Pra ficar o mesmo acabamento na peça. Aqui, a primeira carreira, a gente pulou somente dois pontos de base. Nesta, eu vou pular três. Porque aqui a gente pulou dois pra dar espaço nas próximas carreiras que não tem, né, aumento, pra ficar tudo certinho. Aqui, como vai ser somente essa carreira, não há necessidade de pular três. Então, pra fazer esse mesmo acabamento final ali, nós vamos subir três correntes, altura de um ponto alto, mais três correntes pra fazer aquele ponto alto que a gente vira. Então, já são seis correntes. E agora, três correntes para o ponto picô. Uma, duas e três. Total de nove correntes. Eu pulo uma, duas, eu venho na terceira, entro só numa cordinha, olha, e faço um pontinho baixo. Então, eu já fiz o ponto picô. Laço o fio, vou lá na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Uma, duas, três. Entro na correntinha, faço um pontinho alto. Então, eu já tenho um ponto alto com ponto picô, o segundo ponto, venho na segunda correntinha, mais um pontinho alto. E pra ficar igualzinho lá a nossa última carreira, que são quatro pontos, nessa última correntinha eu faço dois pontos altos. Um e dois. Dando um total de cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra ficar igual esse acabamento final, tá? Laço o fio, ao invés de pular dois pontinhos de base, eu pulo três. Um, dois, três, venho no quarto, um pontinho alto. Certo? Vamos seguir assim. Faço três correntes, altura de um ponto alto, e as três correntes pra formar o ponto picô. Volto aqui na quarta correntinha, contando de baixo pra cima e na terceira. Uma, duas, três. Faço o ponto picô, um ponto baixo. Laço, venho por trás do ponto e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Ficando assim, certo? E seguimos por toda a volta. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Lacei, vou pular três pontos. Um, dois, três, venho no quarto, um ponto alto. A dica é... Aqui, a gente sobe três correntes pra formar o ponto picô, depois mais três. Eu vou subir duas, pra não ficar com essa abertura que fica aqui, tá vendo? Uma e duas. Faz a vez do ponto alto. Faço as três do ponto picô agora. Uma, duas e três. Eu pulo as três do ponto picô, venho na próxima, ou seja, na quarta, e prendo com ponto baixo. Ele fica menorzinho e não dá essa abertura aqui, tá? Laço, venho por trás do ponto, faço mais quatro pontos altos. Opa! Lacei, venho por trás do ponto. Um ponto, dois, três e quatro. Olha só como que ele fica mais fechadinho, tá vendo? Fazendo com duas correntinhas. Aqui com três, ele fica mais abertinho. Laça, pula três pontos. Um, dois, três, venho no quarto, um pontinho alto. Agora, ao invés de subir três, suba dois, pra ficar com essa abertura mais fechadinha. Agora sim, você faz as três correntes do ponto picô. Uma, duas e três. Pula as três, venho na próxima, na quarta correntinha, um ponto baixo. Laça por trás do ponto, quatro pontos altos. Dois, dois, três e quatro. Certo? Olha, fica mais fechadinho. E sigo com essa mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando, fiz meu último bloquinho aqui. Vou pular os três pontos que me restam. Um, dois, três. E vou finalizar aqui, olha, na terceira correntinha. Bem no pezinho, lá onde nós iniciamos. Uma, duas, três. Busco o fio, ponto baixíssimo. Agora, é só cortar o fio e fazer o arremate, tá? O mesmo arremate que acabamos de fazer aqui na peça maior, o nosso suplá. Dou um nozinho aqui, passo por dentro. Levo o fiozinho lá para a parte de trás, divido em dois e corto o fio. Bom, pessoal, prontinho. Então, nossa videoaula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam muito para usar aí no cantinho de vocês. Se fizer, faça aquela mesinha posta bem bonitinha. E me marque para que eu possa ver seu trabalho, elogiar e compartilhar também. Tá joia? Muito obrigada pelo grande carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!